Vamos prosseguindo com a série de Gran Turismo 2, e nessa parte aqui, vamos para mais um evento, um evento especial. Vamos agora para Gran Touring Card Trophy, 394 de HP, 493 e 591. Vamos ver. Vou pegar o MUV da RX. Aí, vai ser ele mesmo. Talvez dê para habilitar mais um Turbo nele. E a próxima parte, eu vou correr um Endorace, galera. Aí, 380. Só está 14 de HP abaixo do permitido. Ali na frente é o Muzda também, eu acho. Só que vermelho. Muzda também, eu acho que é o 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 Muzda Essa corrida aqui é show mano, o bom é que as curvas dela não é muito fechada Mais curva aberta Agora que eu vi são três voltas aqui nesse evento Corvette é só meio a segunda colocação 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 Vai dar carro bom esse evento aqui, geralmente é evento que tem 3 voltas por corrida, dá coisa boa. 493 de HP agora, vou pegar outro carro. Vamos testar esse carro aqui galera, que a gente ganhou. Depois a terceira corrida vai dar 30 mil. Mano, eu queria comprar um Jaguar, mas está 1 milhão, modelo especial. Caro pra caramba. Vamos ver se esse carro aqui é bom, é da Nissan. Parece que é bom. E esse do Viper está ferrado, esse carro ficou muito instável no PS1. Agora já no Gran Turismo 3, que foi excelente. Vamos ver se esse carro aqui é bom, mano. Não dá ruim não. Vamos ver se esse carro aqui é bom, mano. Não dá ruim não. No Gran Turismo 1 tinha o Andorace nessa corrida aqui, nessa rota, mesma rota. Para que eu fazia esse esquema aqui ó. Aí não precisava frear. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá habilitar. Vamos lá. Vamos lá. acho que foi até esse carro aqui que eu ganhei mano, é foi esse carro aqui que eu ganhei na primeira corrida ah é, eu me lembro agora, me veio na cabeça agora que eu não tinha esse carro aqui, ganhei agora na corrida passada olha aí, primeiro carro, já vi um carro bom aí mano está abrindo uma boa vantagem dos caras já não vou usar esse bug aqui, vou frear aqui acho que é melhor só o carro que está em muita velocidade, carro lá de 690 de HP para cima, aí compensa usar aquela parede ali para fazer a curva simbora, última volta já simbora, última volta já o segundo está abrindo uma vantagem legal ali também dos outros e aí e aí e aí e aí vai dar um carro bom aqui também, olha vai dar um carro bom aqui também, olha ok, 591 agora de HP já vamos ver já vamos ver esse carro que a gente ganhou, pode ser que a gente pegue ele olha, outro carro bom, o Manjim NSX 608 de HP, caramba meu 250 mil hein vamos testar esse carro aqui galera esse MR aqui mano, estou vindo de comprar um Jaguar tô afimzão mesmo, vou comprar aquele Jaguar de 1 milhão vendei dois carros de 500 mil e vou comprar ele para colocar ele no Endurace curti muito o controle dele quando eu joguei na carteira a aceleração já vi que é top vamos ver o controle agora né mano ah, é bom mano é bom o controle desse carro porra os caras já estão comendo poeira mano esse aqui é um belo de um carro também mano para colocar no Endurace mas eu tenho um carro que tem controle melhor ainda que esse aqui é, não dá para julgar o livro pela capa hein mano a aparência não é nada mano eu não daria esse aqui para esse carro não mano o que ele está entregando porra, é um excelente carro mano o que ele está entregando a distância desses caras já não 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 mano eu quero só ver o carro que eu vou ganhar na terceira corrida meu esse evento aqui vai dar um carro um carro top eu acho mano essa é a última corrida desse evento todos estão dando né mano, só carrão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maravilha, mais um evento concluído na série. Ficamos a 33,78%. Tem chão pela frente ainda, hein, mano? Ganhamos um Nizia GTR GT. Cru, hein, mano? 702 de HP. É, velho. Vou pegar esse carro aqui pro próximo Endorace, galera. Testar ele. Não vou comprar o Jaguar, não. Galera, vou ficando por aqui encerrando mais uma parte da série de Gran Turismo 2 e... Tchau, tchau. Tchau.